Bom dia, gente. Hoje é o nosso primeiro dia em janeiro, que foi a primeira noite. A gente chegou de dia. Não, não, não. Primeira manhã. Primeira manhã, hein, Jadir. A gente vai se colocar o seu tom com a minha vaga. A gente tem um ritual, mas eu não vou mostrar porque é nossa e ninguém pode cobrar. Gente, eu juro, eu tô sem coragem de lavar o rosto, porque ontem tava frio. Hoje está congelando. Não sei nem se a roupa que eu separei pelo povo vai dar certo, porque tá muito frio. Não sei quantos graus tá, mas tá muito frio. Não sei se fora do apartamento tá menos frio. Tá muito frio. Gente do céu. Gente do céu. Tá muito frio. Puta que pariu. Gente, a humilhação do Franca Minas Gerais. No festival de dança de manguilha eu vou botar esse colar na veste, né? E vou colocar mais um monte de peça, porque é frio. Muito frio. Só que o colar fica com tecido gelado. E eu só mole. Então, esse é o perrengue chique que a gente gosta. Gente, olha que amor. Lucas fez o café da manhã pra gente. A gente comprou ovo no mercado com os caras de pãozinho artesano. Cafézinho. E aqui tá o Lucas. Belíssimo. Bom dia. Bom dia. Deu meu bem? Muito bem. Passou frio? Não. Não passei frio. E de manhã você tava com frio? De manhã tava com frio. Agora já tô de boa, já. Já tá até sem blusa, ó. Sem nu. Dentro da casa dos outros. Que coisa feia. Gente, estamos a caminho. Agora da feira do sapatinho. Eu me armei. Fiz esse penteadinho padrão que vocês já conhecem. Vai sair tutorial. Já saiu, na verdade. Esse vídeo, quando vai postar, tem um tutorial aqui no canal. Só coloquei um arranjinho. Depois eu mostro em mais detalhes. Estão indo lá pra feira. Em 600 metros. Continuem em frente para permanecer na rua Penente Antônio João. Eu tô de bota. Porque não me senti segura pra colocar tênis. Porque eu vou mostrar o clima pra vocês. Olha. Chovêndinho. Mas não tá tão frio, né? Médio frio. A roupa que a gente colocou foi suficiente. Eu tô com uma segunda pele, uma camiseta, um corta-vento, um sobretudo. Uma meia calça e uma calça bailarina. E tô de duas meias em cada pé. E a bota. E um tênis. É isso. E eu? O Lucas tá de calça jeans, uma meia, uma camiseta e uma jaqueta. Porque o Lucas não sente frio. Nunca bem. Aí eu fiz uma maquiagem bem, bem, tipo, padrãozinha. Só pra parecer bonita. Tipo, acordei meio assim, mais ou menos, né? Porque aí eu botei um batonzão. E aí um detalhe da minha maquiagem é que eu sempre uso um cotonete pra tirar a maquiagem de cima da pinta. Porque a hora que passa a base, ela fica apagada. E eu gosto dela aqui, ó. Entendeu? Gente, estamos chegando na feira de sapatins. Sem nem explicar o que eu tô sentindo. Aqui, na verdade, é a área de alimentação, né? Praça de alimentação. Ai, Deus. Tem um palco. Tem palco em todo lugar nessa cidade. A gente entrou pelos fundos porque a gente estacionou num mercado. E aí aqui já é a praça de alimentação. Tem o palco da praça aqui, ó. Gente, como assim? Estamos em Joinville. Ai, Deus. Aqui é a praça de alimentação. Tem bastante coisa. Estante da saudança. Tema Rio de Janeiro esse ano. Cola de sal. É, vou ver todas as cola de sal. Vamos casar por aqui. Vem cá. É. Tema. É. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Música 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 Gente, a gente entrou, chegou junto com o pessoal do estande da Só Dança, batendo a abertura do estande, até no Rio de Janeiro, aí tem uma escola de samba, muito legal, já chegamos com tudo na Feira do Samba Dia, estou meio emocionada, estou feliz? Eu gosto muito de escola de samba, gente, foi muito legal. Alguém convida o Lucas para ser porta-bandeira. Música 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 Gente, eu tô aqui no stand da Mabalé, temos vários lançamentos, essas segundas peles eu tô apaixonada, olha isso, que coisa mais linda, coleção nova, toda floralzinha, muitas coisas, ai, coloridas, temos também corta-vento, pra ficar bem aquecido aqui no frio de Joinville, várias sainhas que combinam, a segunda pele separada, polaininha, e ela montou um kitzinho pra mim, depois eu mostro pra vocês em detalhes. Durante a manhã eu passei um bom tempo no stand da Estelar se produzindo conteúdo, foi bem legal, amei a equipe, amei os produtos, tô apaixonada na marca, gente, fiz amizades muito genuínas, eu senti durante o festival, tô muito feliz com todos os contatos e todas as amizades que foram se formando. E aí, vamos pagar esses quatro modelos. E aí, a gente tem aqui, ó, umas construções de saias coloridas, que também é lançamento. E as mãos executam a mesma combinação. A gente gosta. E aí, eu gosto. Legal? E agora? Aí eu vou lá, eu vou dar uma olhada, vou segurar, mas eu tenho que pegar o meu lado. Boa tarde, eu vim te assistir um pedaço da seletiva de variações. Tive o privilégio de assistir da plateia Samanta Coetês, gente. Chorei bastante. Além disso, a gente assistiu outros bailarinos maravilhosos, mas vou deixar as apresentações rolando aqui pra vocês verem. E agora? 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 Amém. 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 Ai, coitada! Ai, tu tá baixinha! Ai, eu tô ficando fechada! Ai, eu vou chorar! Esse é o quê? Esse é! Tem recado? Tem! Não quero! Não quero! Ai, nem é tão emocionante! Não funciona essa pressão! A tua voz é mais aguda pessoalmente, sabia? E a tua é mais grave pessoalmente, sabia? Mentira! Por que você não tá de arara? Mas tu viu o que eu botei? Obrigada, eu amei, eu amei! Ela é exatamente o tamanho da minha mãe, quer ver? Olha só, peraí, olha só! Eu sempre vejo a minha mãe na testa! Segura aqui pra mim, por favor! Olha só que alguém é exclusivo! Obrigada, obrigada, obrigada! Tô muito feliz de estar aqui! Muito bem! Muito estranho, muito estranho! Como assim? Como assim? Deixa eu dar um abraço no Lucas! Não! Tu tá toda encasacada, que vergonha! Mulher tão calorão! O que que é isso? Tudo bem! Tudo bem! Como você tá? Tô bem, tô bem! Ela tomou um susto e a gente tava filmando, mas o seu susto foi... Mais tarde a gente gravou alguns vídeos na feira, gravou bastante coisa no Instagram, a gente tá no meu destaque lá do Instagram, tem vários já, Joinville 1, Joinville 2, Joinville 3, tem bastante coisa, tô deixando tudo registrado lá, o arroba é Yasmin Cheslin. Gravei entrevista com o pessoal de alguns estandes que a gente conheceu e eu achei muito interessante mostrar um pouco dessas pessoas além das marcas, sabe? Achei interessante trazer um pouco disso, essa é a Larissa da Estelares, ela é filha do Fernando, que é o fundador da marca e ela é demais, gente! Precisam assistir esse conteúdo que saiu ou vai sair lá no meu Instagram, fiquem de ouro. Gravei com a Isa da Veste também e, gente, eu e a Isa a gente se conectou de uma forma muito insana, a gente é muito parecida. em muitos jeitos e, então, é a mesma pessoinha em formas diferentes, em moldes diferentes, só que o molde da Isabela faz ela girar sete piruetas na ponta, né? O meu falhou nesse aspecto. E, no fim, a gente encontrou várias pessoas muito especiais, pude conhecer vários de vocês, foi um dia muito incrível, a gente ficou bem cansada, mas valeu muito a pena. Não consegui gravar muitos detalhes porque eu passei bastante tempo produzindo conteúdo, vocês vão conseguir conferir com mais detalhes lá no meu Instagram, mas tô muito feliz, amei essa experiência, esse foi o meu primeiro dia, era o meu primeiro festival de dança de Joinville e não poderia ter sido melhor. Mesmo com o pé quebrado, eu consegui aproveitar. A gente tomou bastante chuva pra voltar, pra pegar o carro e voltar pro apartamento, mas ainda assim, valeu a pena. E é isso, espero que tenham gostado, fiquem de olho pra acompanhar mais. Beijo!